E agora a gente fala sobre um assunto preocupante, que se arrasta e se agravou devido à pandemia, a pauta de medicamentos. Celso Guilherme, tem um novo levantamento que foi feito pelo Conselho de Farmácia e há uma preocupação também ainda constante, né? Exatamente, Samuel Sinto, uma preocupação que realmente continua pairando. Atualmente, o Brasil produz apenas 5% dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAS, utilizados na fabricação de medicamentos. Número bem inferior à produção interna da década de 80, que chegou a ser mais de 50%, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, a PICIF. A dependência externa, como de Índia e China, é preocupante, já que qualquer crise nesses países pode inviabilizar determinados tratamentos no Brasil. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, o CRFSP, acaba de divulgar o terceiro levantamento sobre o desabastecimento nas farmácias. Realizados entre os dias 25 de novembro do ano passado até o dia 16 de janeiro do mês deste ano de janeiro, desde 2023. Os resultados apontam que 97,7% dos farmacêuticos, ou seja, 219 que responderam à pesquisa, relataram que ainda sofrem com a falta de medicamentos. Mais de 88% relataram a falta de medicamentos antimicrobianos, como a amoxilina, azitromicina, amoxilina mais clavulonato e também a cefalaxina. Na segunda colocação aparecem os mucolíticos, relatados por aí mais de 62%, como por exemplo, acetilcestina, cloridato de bromexina, também a carbocisteína e ainda o cloridato de ambroxol. Na sequência, com mais de 60% de citações, estão os anti-estaminicos, como, olha só, loradatina, também diferindadramina, e com 49% os analgésicos, como ibuprofeno, dipirona, paracetemol. Outras classes de medicamentos em falta foram citadas por 55% dos farmacêuticos que participaram do levantamento, Samuel Sintra. Pois é, algo realmente preocupante que se agravou devido aí à pandemia, né, e também na rede particular, na rede privada, a falta de medicamentos no abastecimento. Isso gera um alerta para que o Brasil também invista mais na produção de remédios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.